Como é que é pessoal daqui quem fala é o Guilherme e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do UFC 3 e sejam bem-vindos aqui o nosso modo de carreira do UFC 3, maltinha, rumo ao The Goat isso é o nosso objetivo, maltinha, agora, nós, como se vocês assistiram, assistiram o último episódio vocês sabem que a gente ganhou o Tyron Woodley, o nosso rival, e somos agora campeões de duas divisões, maltinha do peso leve e do peso médio-médio, maltinha, e como vocês, como vocês puderam ver nós recebemos um novo contrato, um contrato The Legend, além da maltinha e agora nós não temos rival, não sei como é que funciona, como é que vai acontecer as lutas daqui para frente não sei se vamos defender o título ou se só vamos estar a lutar, não sei maltinha, não sei mesmo porque agora não temos rival nenhum, por isso agora não sei mesmo o que é que irá acontecer daqui para frente na série o que eu sei é que temos uma luta outra vez contra o Rafael dos Anjos nós já lutamos contra esse Rafael no, acho que foi no peso leve, nós lutamos contra esse Rafael dos Anjos e vamos lutar mais uma vez aqui, mais uma vez neste episódio, vamos aceitar a luta eu não sei porque é que a gente vai estar a lutar outra vez contra o Rafael dos Anjos não sei mesmo, maltinha, não sei não sei se agora é só uma luta por, uma luta por contrato, não sei mesmo vamos ver os objetivos do contrato, eu não sei bata 6 recordes de desempenho, bata 2 recordes de promoção não sei mesmo o que é que é para fazer agora aqui, maltinha mas vamos lá então, maltinha, vamos lá, mas é para a luta vamos agendar o nosso camp, vamos lutar vamos ver na academia de kickboxing, claro, é a academia mais cara aqui que é a academia mais cara aqui do jogo nós temos ali 5 milhões de dólares bastante dinheiro para gastar e acho que a série já está quase a chegar ao fim, maltinha já está mesmo quase a chegar ao fim os meus objetivos já foram cumpridos só falta um que é ser o The Goat e maltinha, como vocês sabem, eu vou estar aqui a fazer um treininho vou estar aqui a fazer um treino e a seguir, e já volto, maltinha, quando o treino tiver acabado maltinha, não sei onde ir vou estar aqui a fazer um treininho e quando o treino tiver acabado, eu já volto e maltinha, vamos lá então para a nossa luta aqui contra o Rafael dos Anjos maltinha, a expectativa de luta em alta está alta, maltinha o nosso condicionamento está a 102%, maltinha, o que não é mau está a mais de 100%, está livradinho, o que é bom, maltinha por isso vamos lá então para a luta aqui contra o Rafael dos Anjos que vai ser uma luta bastante complicada vamos lá então para essa luta vamos com o quê? com os nossos calções de campeão vamos com estes calções, maltinha vamos com estes calções vamos com os calções de campeão aqui do UFC de duas, duas categorias eu vou votar em eu vou votar em Guilherme Faria, você também deveria e aí parem parem que estão vazendo e voltem para Guilherme Faria para aparecer na próxima capa ok, temos aqui alguns comentários de 8 também vai ser a luta com todos os anjos alright, so here he is the number one welterweight contender getting set to challenge for the UFC's 170 pound title took a long winning streak in many years for him to realize this opportunity he is not taking it lightly he has said all here during fight week he's appreciative of this opportunity but he is confident he is going to maximize it and leave as not just a contender but a UFC champion as he makes his way towards this cage he believes this is his time he believes he is destined to take this title his preparation for this bout has gone absolutely according to plan he's in fantastic shape with a great game plan he is the reigning defender he is the reigning defender he is the reigning defender o campeão aqui de duas categorias now unquestionably staring at his toughest challenger today can he go back home as the champion if he can another chapter to one of the greatest welterweight legacies the octagon has ever seen the champion is in focus right now he's making his way towards the cage his training for this bout has been perfect everything ran according to plan he believes he has a solid game plan and he's ready to step in here and retain his time he knows he's going to play he's going to play he's going to play he's going to play 41 years 1.73 77 kg he's going to play he's going to play 1.78 reach let's go let's go let's go let's go let's go will we crown a new UFC welterweight champion tonight it is time to find out well his last time out he kicked out it was going to stay a second 1.59 a new match 2.59 1.59 2.59 2.59 2.59 1.59 1.59 2.59 Sancho se encaixa pela liga de dentro. Estou azer. O corpo. Olha o poxão, não é o poxão? É que isso é o poxão, não é o poxão. O clínico agora, Joe. Um monte de dano pode ser feito aqui. Só mais de 2 minutos para ir na torre. Parda fechada, parda fechada. Parece que este gajo é muito bom no chão. Não sabia disso. Não sabia disso. Levanta-te, levanta-te Guilherme que já estou a ver que este é... Aqueles lutadores muito bons no chão. E aí está começando a atacar mais no texto. Ele pode estar fora. Oh, ele pode estar fora. Oh, ele pode estar fora. Como é que foi ele este remate? Oh, ele está com um grande palco. Poxão, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe, pá, dá-lhe. Já ganhamos, senhor. Até acaba a luta. Acaba a luta que o cabo dele, do cabo desse Rafael dos Anjos, pá. Sim, Joe, um tremendo giro para acabar a luta. Eu já tinha ganho contra esse gajo. Já tinha ganho outra luta. Agora vamos lutar contra os mesmos atversários, contra os mesmos lutadores. Dei-me luta dos novos, não dei-me sempre os mesmos, pá. Grande, grande suco aqui. Este suco giratório. Este suco giratório. Este suco que eu lhe dei giratório. É, pá, matou. Acabou tudo ali com este suco giratório. Vamos lá. Bruce Buffer tem a decisão oficial. Mais uma vitória por knockout. Oito vitórias consecutivas por knockout, maldinha. E claro que continuamos os campeões aqui da divisão das nossas duas categorias. Ainda temos dois títulos para defender. Agora que está complicado, maldinha. Temos dois títulos para defender. O campeão do mundo! O campeão do mundo! O campeão do mundo! Está lhe desprezado! E essa é a festejar com a nossa equipa. Ele vai para defender. Como campeão do UFC não desprezado. Ele é o vencedor do knockout. E que jeito de enviar um doce para os restos dos competidores. Dois knockdowns Nós conseguimos dois knockdowns Gols significativos 35 contra 9 Total de golpes 37 contra 16 Quedas Ele conseguiu uma queda Ele teve no controle da luta 33 segundos Por isso a luta foi até um bocadinho equilibrada Vamos continuar Vamos lá continuar Vamos continuar aqui Aqui no nosso UFC Nossa longevidade passou para o 42% Ganhamos 52 mil fãs E ganhamos Ganhamos ali 2 milhões 2 milhões 2 milhões de dólares Mal tinha mais 2 milhões de dólares Ganhamos bastante dinheiro Estamos a começar a ganhar bastante Mas bastante dinheiro mesmo Vamos ver se temos mensagem aqui dos nossos fãs Vamos ver se temos alguma mensagem Dos nossos fãs Mal tinha O que é que eles têm a dizer Ninguém mandou mensagem Nenhum dos nossos fãs disse alguma coisa Ok vamos continuar então Que bela luta Parabéns And still Hashtag luta Do Rogério Nogueira Acho que ele também é um lutador Acho que ele é um lutador também Mal tinha não estou entendendo isto agora Agora nós não temos rival Só temos que defender os nossos títulos É isso É só isso que temos que fazer agora É defender os títulos É Deve ser mal tinha Porque não está a acontecer nada Vamos ter outra luta aqui Agora vai ser contra quem Agora vai ser contra este O que é isto mal tinha Luta por luta E toma um adversário Toma este adversário Matt Brown Ele tem 32 vitórias E 22 derrotas Que estas lutas estão a dar agora Meu Deus E vou aceitar Claro Mesmo assim ele tem melhores status Do que nós Vou aceitar a luta Vamos aceitar Vamos Vamos Vou-vos trazer aqui Mais uma luta neste episódio Mal tinha Como a primeira luta Foi assim um pouco rápida Vou-vos trazer aqui Aqui é Uma segunda luta Vamos agendar o campo Para 5 semanas Como vocês sabem Eu vou fazer aqui um pequeno corte E já volto quando tiver terminado o treino Mal tinha Por isso Não saia disso Os malucos fiquem aí Para assistir esta segunda luta E mal tinha Vamos lá então para a luta Aqui contra 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 o Matt Vamos lá então para a luta A expectativa de luta é média Não é uma Da expectativa de luta Não é assim Uma luta muito importante Assim que o povo Queira ver É uma expectativa de luta é média Que já não é mau Claro que era bom Se fosse Se fosse em alta Mas é média Mal tinha E tivemos ali Uma pequena lesão No nosso pé esquerdo Perdemos menos 3 de força Mal tinha Mas acho que isso não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai me dar nada No combate Espero eu Mal tinha Vamos lá então para a luta Mal tinha aqui contra Contra o nosso Nosso adversário Que é o Matt Vamos com estes calções Vamos com os calções Os calções Que normalmente a gente Vamos Que é os calções de campeão Mal tinha Os calções do UFC De campeão E temos algum Aqui os comentários Dos nossos fãs Temos ali 4 comentários De 8 O 8 está a começar a subir Claro Quando tu começas a ficar Quando começas a ficar Com mais fãs Também começas a ficar Com mais 8 Mais 8ers Vamos lutar aqui Contra o Matt Brown O que é isso? O que é isso? para o desafio para o UFC 170-lb. Foi um longo prazo em muitos anos para ele realize essa oportunidade. Ele não está tomando isso lightly. Ele disse que está aqui durante o jogo de Fight Week. Ele é apreciado por essa oportunidade, mas ele é confiante que ele vai maximizar e deixar como não só um campeão, mas um campeão de UFC. As ele está em frente a esse cage, ele percebe que isso é um dos maiores momentos em sua vida. O maior momento em sua carreira. Ele está procurando esse título, e ele acredita que o tempo está agora. O preparado está pronto. Ele é o reino, defender, undisputado UFC welterweight campeão do mundo, e em uma divisão que tem muito depth em que top 15, é ainda mais remarcável que esse homem permanece a hunt. A questão de hoje, com um poderoso challenger fora desse lado branco, ele pode sair de fora, e ainda mais. O campeão que está indo para o cage agora, está no groove. Ele está na sua prime agora. O seu treinamento para este jogo foi perfeito. Ele acredita que ele tem um plano sólido de jogo de jogo, e ele está pronto para entrar aqui e retornar o seu título. Ele está bem preparado para este concurso. dele, ele está perdendo. Vamos lá então para a luta. Ele tem aqui 46 anos. 1.83m. 77kg. E ele está a mesma distância do que nós, 1.91m. 1, 1 em 21 Então vamos mais já ficou Como aquele jogo já está a dormir, já está a dormir, maldinha. Como é que isso é possível? A vitória mais rápida tem que ser, maldinha. A vitória mais rápida até agora no nosso modo de carreira, maldinha. Acho que nem chegou em um minuto, maldinha. Nem chegou a dar um minuto, maldinha. Nem chegou a um minuto de luta e já ganhamos por nocaute. Já ganhamos. Mas ele começou muito agressivo e aproveitamos essa agressividade dele para me dares aquela ajoelhada. Ele ia dar um pontapé, ele ia dar um pontapé, nós demos uma ajoelhada, maldinha. E ele caiu. E já ganhamos, já ganhamos a luta. Já ganhamos. Nem um minuto de luta, maldinha. Nem um minuto. 20 segundos. Como ele disse, 20 segundos. Em 20 segundos nós ganhamos esta luta, maldinha. Como é que é possível? 20 segundos. Mais uma luta, mais uma luta feita na nossa carreira. Mais uma vez, defendemos o nosso título e ganhamos. 20 segundos, maldinha. Demorou 20 segundos, 20 segundos, maldinha. Tenho noção disso. O knockdown, knockdown foi 1. Conseguimos 1, maldinha. Total de golpes 11 contra 2. E total de golpes 11 contra 4, aliás, quedas 0. Tivemos no controle da luta 13 segundos, maldinha. Vamos continuar. Vamos continuar, maldinha. Esta luta foi mesmo muito rápida, mas mesmo, mesmo, muito, mas muito rápida. 20 segundos. Epa. Lungibilidade passou para 42%. Conseguimos mais 93 mil fans e ganhamos mais 2 milhões de dólares para a nossa conta. Já estamos ali com 9 milhões de dólares. Não perda o cinturão, hashtag MMA, bela luta, parabéns, and still, hashtag luta, moleza, hashtag luta. Vamos continuar, maldinha. Mais uma vez, estão a publicar nas redes sociais o nosso knockout. Bela luta, parabéns, and still, hashtag MMA. Aqui o Marlon, Marlon Moárez. Vamos lá então, maldinha. Vamos lá, vamos ficando por aqui, aliás, vamos ficando por aqui neste episódio. Esta é a nossa segunda luta, foi mesmo muito rápida, mas mesmo, 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 mas mesmo muito rápida. Só vamos ver quem é que vai ser o nosso próximo adversário para a nossa próxima luta. Quer ver quem é que vai ser o próximo lutador que vamos enfrentar. Vai ser aqui o Roby, Roby Lawyer, Roby que? Roby Lawyer, yeah. 99, maldinha, ele tem 99, 97, 97 e 100. Isto é, este lutador parece ser muito bom, este Roby Lawyer. Vamos aceitar a luta, não temos outra opção. Maltinha, no próximo episódio vamos lutar então contra o Roby, Roby Lawyer, maldinha. E é isso, vamos ficando por aqui neste episódio, maldinha. Vamos ficando por aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, maldinha. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram deste vídeo. Não se esqueçam, é muito importante, deixem aquele like. É mesmo, 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 é mesmo muito importante que deixem aquele like, aquele apoio fantástico. Já deixem o like, maldinha, inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos do UFC. Já está aqui a acabar este modo de carreira, que está incrível. Por isso já deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para terem as vossas redes sociais. E também tem uma playlist do UFC, tem uma playlist aí, aí embaixo, maldinha. Passem no canal, tem uma playlist aí no canal, só do UFC. Uma playlist do canal do UFC, se vocês querem assistir desde o primeiro episódio. Passem no canal, que vai estar a playlist aí no canal, maldinha. Por isso já se inscrevam no canal. Deixem o like, deixem o sininho para terem com os vossos amigos. Deixem a vossa opinião nos comentários. O que é que vocês estão achando desta série incrível, que é este modo de carreira que está a ser. E é isso, maldinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Até à próxima. E fui, obrigado. Obrigado.